Bargarida Amor Meu amor, és estrela e o luar Vem comigo, Margarita Vem comigo, meu doce ar Tu vem comigo Tu vem comigo Tu vem, amor Tu vem, amor Tu vem comigo Tu vem, amor Tu vem, amor Tu vem, amor Tu vem comigo Olha a lua Como é linda Esta noite de verão Vem comigo Margarita Margarita Vem comigo Minha paisa Tu vem comigo Tu vem, amor 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 Tu vai me amores, tu vai me amores, tu vai me amores